Os contribuintes do IPTU e Alvará que estão quites com o Fisco Municipal poderão obter desconto de 10% sobre o valor da cota única. Quem possui débito também terá direito a desconto, mas será de 5%. Por conta da pandemia, os vencimentos dos tributos foram postergados, mas quem quiser consultar ou já fazer o pagamento com desconto, as informações e as guias estão disponíveis no endereço eletrônico manausatende.manaus.am.gov.br. A cota única do IPTU com desconto é válida para pagamentos até o dia 15 de abril. O contribuinte também poderá optar pelo pagamento em até 9 parcelas sem abatimento no valor principal. Já as taxas de Alvará podem ser pagas em cota única com desconto até o dia 5 de maio ou parcelado em até 4 vezes sem desconto. Até o próximo mês, a CMF começa a enviar via correio as notificações e carnês para o endereço de todos os contribuintes. Ao todo, foram contabilizados 542,7 mil imóveis tributáveis e 49,8 mil isentos e imunes na sua base de cadastro do IPTU. O valor de lançamento tributável soma mais de R$ 470 milhões. Outras informações, acesse realtime1.com.br. Música Música